Em 2002, Leandro ficou tetraplégico porque bateu a cabeça em um mergulho. Após três anos de reabilitação, achou que era hora de voltar a trabalhar. Conseguiu um emprego por meio da lei de cotas. Eu fiquei com medo de chegar aqui e ter o preconceito, porque o primeiro preconceito é o nosso, né? Então, eu fiquei com bastante medo, mas quando eu cheguei aqui, que eles começaram a me tratar de igual para igual, parece que não via uma pessoa com deficiência, aí foi me dando mais força, né? Já são 22 anos desde a edição da lei de cotas. Ela determina às empresas com 100 ou mais empregados preencher de 2% a 5% suas vagas com trabalhadores que tenham deficiência prevista em legislação. Mas ainda hoje sobram vagas. Ativistas apontam como principal dificuldade o preconceito. Principalmente a questão cultural, né? A ideia de que pessoa com deficiência não produz. Também a questão tecnológica, no que diz respeito a barreiras arquitetônicas, barreiras inerentes a instrumentos para o trabalho, né? Comunicação, etc. Então, essas questões tecnológicas e físicas são facilmente contornáveis. Mas essa questão atitudinal, essa é mais complexa, depende de mais tempo. Segundo a Relação Anual de Informações Sociais, em 2011 estavam disponíveis mais de 500 mil vagas pela lei de cotas no Brasil. Cerca de 200 mil foram preenchidas por trabalhadores com deficiência. A cota legal não foi cumprida em mais da metade das vagas. As empresas alegam como dificuldade para o cumprimento da lei a falta de qualificação dos empregados com deficiência. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho fiscalizam o cumprimento da lei de cotas e podem autuar e aplicar multas caso encontrem irregularidades. Você encontra duas grandes barreiras para a contratação da pessoa com deficiência. Primeiro, quando ela não tem escolaridade nenhuma, a empresa não quer contratar porque ela não tem escolaridade. E as pessoas com deficiência muito bem qualificadas na educação, com pós-graduação e tudo mais, também não encontram vaga no mercado de trabalho. Em 2010, os trabalhadores com deficiência somavam 23% do total das pessoas ocupadas no país. O dado é do IBGE. De acordo com o Ministério do Trabalho, menos de 1% desses trabalhadores tinham carteira assinada. Em 2011, a quantidade de pessoas com deficiência que trabalhavam no mercado formal permaneceu abaixo de 1%. O que o mercado apresenta hoje para o candidato da cota é o salário mínimo. E o salário mínimo não faz quase ninguém sair de casa, inclusive pessoas que não têm deficiência. Então, esse é o jogo que se faz. Diz que não há pessoas preparadas e, por isso, apresentam baixos salários e ocupações muito simplistas. E, ao mesmo tempo, deixam de fora pessoas que estão preparadas. No Congresso, existem projetos de lei em tramitação que flexibilizam e propõem mudanças na lei de cotas. Mas a Secretaria dos Direitos Humanos entregou aos presidentes da Câmara e do Senado uma nova proposta ao projeto de lei que trata do Estatuto das Pessoas com Deficiência, que valoriza o sistema de cotas. Estamos aguardando a conclusão da tramitação do Estatuto da Pessoa com Deficiência na Câmara e vamos priorizar a sua tramitação no Senado Federal. Tchau, tchau.